Ai, ai, meu carro tá uma ximbica velha e eu tenho que encontrar o Sonic! Ai, droga! Ei, passa por cima, vagabundo! Ai, droga! Acelera ximbica! Porcaria, eu falei pra tia May que era pra ela trocar de carro ano que vem! Ai, droga! Aqui! Que é esse? Ah! Ele tá problemático! Sonic! Ai, homem areia, o que você fez? Você me deu um pai Calma, meu amigo Sonic Eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca Sonic não Sonic não Meu nome é Carlos Ah, Carlos, entendi Sonic, calma, Sonic Tá bom, Sonic Tá, Carlos, calma Carlos, é o seguinte, mano Eu fiquei sabendo, meu filho Ele me pediu Ele me pediu hoje de manhã Pra sair com a sua nova amiguinha Que é a sua filha Sônica O quê? Não, ai Por que que ele... Se o seu filho fazer alguma coisa de mal contra a minha princesa Você vai tomar madeirada, mano Olha só, Sonic Calma lá, mano Porque eu só vim aqui pra ver se você vai deixar a sua filha sair com ele, hein Cara, se for pra ir pro parquinho Se divertir, com certeza Você é um cara muito amigo da vizinhança Você é um cara que faz vários filmes E eu fiquei assim Interessado Por que você salva a cidade? Ah, então tá bom Vamos deixar ele sair Deixa eu ligar pra ele aqui Alô, filho com voz fininha Filho Então, o papai O papai vai deixar você Ai, papai Vai deixar o quê? Eu vou deixar você sair com aquela sua amiga A Sônica Que você tinha pedido ontem Ah, a filha da Amy Rose Exatamente, filho Mas eu tenho medo do papai dela Não, não, não Fica suave que eu já conversei com aquele trouxa E ele deixou Ele falou que vocês vão brincar de boa e etc Podem brincar, tá? Tchau, filhão Ai, ai, ai Problema resolvido, Sônica Muito obrigado E aí, peraí Eu ouvi você falando alguma coisa de trouxa Você tava xingando a minha filha de trouxa Não, não Tava dando tchau Valeu, Sônica Ai, volta aqui Bota aqui Bota aqui Esse carro é mais ximbica, velho Calma aí Ai, não Galera Olha só que loucura que tá acontecendo aqui no GTA V Parece que o bebê ou meia-aranha vai ter um encontro com a bebê Sônica Mas como assim? Eles são super bebês Eles são muito novinhos Ah, mas será que eles já são apaixonadinhos um pelo outro? Vamos acompanhar essa história até o final Pra ver como que essa história vai se desenrolando aqui no vídeo Já vai deixando o seu joinha E se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos super incríveis e super engraçados todos os dias pra vocês Então, vambora Ai, ai, que dia maravilhoso pra encontrar a minha creche suplema A bebê Sônica Eba! Lá na escolinha ela fez uma cartinha de admiradora secreta pra mim Escreveu tudo errado porque a gente é bebê e não sabe escrever bem Mas ela falou que gosta de mim e que tem um apaixonante amor por mim Amém? Eu sou uma delícia Eu chego no Starbucks nas novinhas Ai! Eu chego na balada Causando e com todas as triplas Uau! Uai! Como você é bonita Ai, já sabe minha princesa Bonita é você Mais bonita do que os olhos podem ver Ai, você sabe jogar cantadas, hein? Eu tô com uma dor no meu pezinho Eu tô quase sentando aqui, peraí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se acalme, novinha Ai, ai Que vida Que coisa é Que coisa é Vai pegar o meu amor Ai, que nojo Ai, entendi Ai, sentei também, amor Olha só Cadê? Cadê suas amigas? Ai, ai Minhas amigas estão andando por aí Curtindo Curtindo aqui o parquinho Ah, que legal Eu também tô curtindo Peraí, peraí, peraí Olha o jeito desse gordo Olha o jeito desse gordo Que você olha lá Ih, gordão Qual foi? Ai, ai Sai da minha frente, árvore Ai, por favor Ai, alguém me ajuda Eu tô preso Ai, ai Peidei Ai, eu tô presinho Ai, que delícia, papai Ai, ai Que delicinha Eu tô preso no buraco Caramba, vai estudando Olha Já sabi Toma, gordão Vamos ver o que vai acontecer Ai, cheguei Corre, amiga Corre A gente é aventureiros, né Tô gostando de você Sim, existe Tá começando por meu nome Como que eu posso te chamar Por qual nome? Carla Carla, não é uma Yara? Olha Claro que não Carla Ô, minha Bessônica Então, eu quero me declarar pra você Eu te amo, meu amor Você é maravilhosa Você e suas amigas Quer dizer Você é maravilhosa E uma diva E eu te amo tanto Eu quero te dar um beijinho Nada disso ali Familiar, hein Não só Ai, tá bom A gente pode dar um beijinho Mas ali escondido Ei, amor Vamos lá Porque meu papai Não pode ver Você tem vergonha de mim Só porque eu sou feio, né Claro que não É porque É meu babai Ele vai brigar com você Ele vai te dar um zambaleão Pronto Estamos aqui atrás Desse pau Desse filhagem Pronto Vem cá Espera aí Agora eu posso mexer aqui E eu posso fazer isso daqui Você tá tirando todo o meu batom Eu caí de amor Eu adorei beijar você, meu amor Você é minha namorada molhada O que você fez? Eu falei pro seu pai que você ia Não era pra beijar a minha filha Seu taradinho Não, ele é minha namorada Volta aqui Eu amo ela Como que você ama? Você acabou de conhecer ela, garoto Mentira Toma Toma, toma, toma Toma agora Você vai levar umas picudas Eu quero falar com seu pai Eu quero falar com seu pai Ai, volta aqui Olha o meu batom Correndo atrás de tu Ai, não volta aqui, garoto Ai, pensei que sou Ai, acabou com o vídeo Eu tô também com você Porque eu sou super rápido Eu falei pra não ficar com a minha filha Não, não Para a perseguição Para a perseguição Eu posso pegar um carro lixo Que eu vou te alcançar, garoto É, lógico Ai, caramba Vambora Ai Volta aqui Eu não vou me pegar, seu lazarento Você não repare pra mim Homem-aranha pequeno Eba Lixo de motorista Ai, ai Não adianta nada Volta aqui Você é muito bom no volante Tá parecendo praia É, lógico Eu sou Jesus Eu sou Jesus Sonic, o que você está fazendo com o meu filho, seu vagabundo, você jogou meu filho da ponte, eu não joguei nada, ele pulou sozinho, eu vou ficar com a sua vontade, me aranha, volta aqui Sonic, volta aqui, toma, tchau, me aranha, seu gostinha, você beijou a minha filha, toma, não, filho, eu vou acabar com ele, filho, fica calmo, filho, volta aqui Sonic, não, não, tira o de aranha, você soltou do meu pé, toma, toma, galera, olha só o que está rolando com o GTA V, o Homem-Area ficou boladão com o Sonic, porque o Sonic acabou com o filho dele, mas enfim, foi uma aventura muito divertida, vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Gags, tchau. Brick Gags, tchau, 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 tchau,